Eu vou passar a palavra para o vereador Floriano Peser, por dois minutos vereador, porque às 15 horas em ponto eu vou encerrar essa reunião. Bom, agora eu vou aqui falar com os que nos visitam, dois minutos é impossível falar tudo o que tem para falar, mas eu quero dizer que essa não é uma situação nova, é uma situação que a gente vem levando, aqueles que trabalham com rede convenhada, vocês sabem, todos vocês sabem, que eu trabalhei como secretário de assistência social na cidade de São Paulo por três anos e meio, visitei quase todas as organizações, quase todas as organizações aqui presentes e de fato esse sempre foi um problema da cidade, o Estado, a burocracia do Estado, reconhecer que as organizações sociais prestam um serviço para o Estado, é um serviço público não governamental, Essa é a única diferença, é um serviço público, só que ele não é governamental, ele não é da administração direta. Obviamente nós tivemos duas preocupações e foi uma luta grande ainda na segunda metade dos anos 2000, que foi cada vez que tivesse um dissídio na área da educação ou um dissídio na área de assistência, que esses dissídios pudessem ser combinados na hora de fazer o repasso do Estado, porque senão ia criar uma distância maior nas mesmas organizações que atendem creche e que atendem centros de juventude, assistência ao idoso e tantas outras atividades. Então esse é um ponto, primeiro, temos que agir em conjunto, segundo, a questão do recesso vale também para assistência. Eu quero que o secretário entenda, e eu já disse isso a ele, que 70% das nossas crianças, das pessoas que são atendidas pelas redes conveniadas, são pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social. Claro que pode ter uma mais, outra menos, mas são pessoas que necessitam, não tem alternativa. Então, se for para não ter o recesso, que eu sei que é uma reivindicação da categoria, e não é só das conveniadas, é de todos, mas se for para não ter o recesso, que se cumpra o pagamento necessário para isso. Para que não tenha o recesso, mas tenha compensação por isso. Se tiver o recesso, precisa ter uma forma, a ideia dos polos foi essa, uma forma de atendimento. E não pode ter discriminação entre a rede pública e a rede privada, a rede conveniada, não pode. O serviço é o mesmo. Você acha que lá na ponta, para a população que está sendo atendida, ela faz diferença se é conveniada ou não é conveniada? Isso é uma questão burocrática, jurídico-burocrática, que nós precisamos superar. E se tiver, vereador Reis, que mexer na legislação de convênios, vamos mexer na legislação de convênios. Cabe a nós, vereadores, mexerem nisso. Eu tinha muito mais coisa para falar, mas vou falar depois no plenário.